O ministro Alexandre Moraes permitiu a volta do X no Brasil. Não há dúvidas sobre o que fazer. Mando um e-mail agradecendo que ele tenha permitido que eu, um mero mortal, possa usar uma rede social que o mundo inteiro pode usar, mas ele não deixou os brasileiros de usar. Não há nada a comemorar a volta do X. Nós temos é que nos perguntar como um país com 210 milhões de habitantes se permitiu ficar mais de um mês isolado do mundo, sem ter contato com a ferramenta utilizada pelos grandes líderes mundiais para expor seu pensamento e nos foi privado pela ordem de um único homem que não tem um único voto. E nós, como aquele sequestrado que agradece ao sequestrador porque passou um prato de comida embaixo da porta, achamos que o ministro Alexandre Moraes fez grande coisa. Sem nada. Aí os interlocutores do ministro Alexandre Moraes dizem que Elon Musk aprendeu que o Brasil não é uma republiqueta de bananas. O mesmo ministro não saiba o que é efetivamente uma república de bananas. Um país que permite interferência estrangeira nas suas decisões, como o governo do presidente Lula, com Cuba, chegou a ter agentes aqui nos mais médicos, China, Rússia, ditando a nossa política externa. Um país que tem corrupção generalizada também é uma republiqueta de banana. Aliás, um país que tem corrupção generalizada e não prende os corruptos é uma republiqueta de bananas elevada ao quadrado. Um país que não tem o Estado de direito e o debito processo legal respeitado é uma republiqueta de bananas. Um país onde as instituições são frágeis e ineficazes é uma republiqueta de bananas. Um país onde a mídia é controlada pelo Estado, através de verbas de propaganda, é uma republiqueta de bananas. Um país onde falta infraestrutura e falta desenvolvimento também é uma republiqueta de bananas. Talvez o ministro ache que simplesmente mostrar força do Estado ao empresário privado, que não é um país, não tem armas, não tem meios de ação, que isso prove que o Brasil não é uma republiqueta de bananas, eu acho que ele precisaria rever seus conceitos. O Brasil, sob o governo Lula, é uma republiqueta de bananas num nível que eu jamais imaginei.